A tragédia de Brumadinho completa três anos nesta terça-feira. Até agora foram 264 mortes confirmadas. Seis famílias ainda aguardam notícias sobre parentes também levados pela onda de rejeitos que cobriu uma área de 3 milhões de metros quadrados, o equivalente a 420 campos de futebol. Autoridades afirmam que não há data prevista para encerramento dos trabalhos de buscas e identificações. A procura em meio ao rejeito foi suspensa temporariamente em meados deste mês devido às fortes chuvas que caíram sobre a região de Brumadinho. O trabalho deve ser retomado no dia 8 de fevereiro. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.